Ora, na realidade, as conversações existem, existem as conversações. Agora, eu fiz, se é inteligente a atitude ou não, a estrada do Solidariedade está sendo construída dia e outurnamente. Quem quiser agregar a estrada do Solidariedade está aí, desde que não esteja no Lava Jato, desde que não esteja no Petrolão, desde que não esteja no Sérgio Moro, desde que não esteja nessas coisas ruins, a estrada está... Agora, não vamos deixar de caminhar, porque ela está sendo construída dia e outurnamente. Aliás, eu tenho dito até que estou usando a roçadeira para que, se eu tiver de fudade de seguir, eu abrir o caminho com a roçadeira e seguir em frente.